Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu sou a Rafaela, filha do Severo. A casa é boa. É, é muito boa. E o seu marido? O Sassá saiu. Meu pai tem bom gosto. Você é bonita. Vulgar, mas bonita. Eu posso saber o que você veio fazer aqui? Eu vim falar com meu pai. Ele não tá. Mas ele vai chegar. Por quê? Ele te disse isso? Não. Mas deve ter dito a você. Não, pra mim ele não disse nada. Olha, deve estar havendo algum engano. Será? Eu não tenho nada pro seu pai. Não tem mesmo? Não. Nada. Eu aceito um café. Você já tá eleito, Severo. Você vai ser o deputado mais votado no Estado, não é? Então ele podia parar de fazer a campanha e comemorar? Pode comemorar. Tá certo. Vamos comemorar. Mas depois da vitória. Não, não. Vamos dar uma grande festa. Que tal fechar aqui o clube, né? Tá certo. A gente fecha o clube. Mas por enquanto, eu preciso trabalhar ainda. Boa noite pra vocês. Boa noite, Severo. Você vai mesmo? Eu... Eu tenho que ir. É, às vezes. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL